Mas já que não falam, então ouçam Que aqueles que utilizam os benefícios fiscais Recorrem tanto mais a esses benefícios Quanto maior o rendimento que zoem Eu tô farto dessa merda, desse stress todo dia Dessa rua, dessa esquina, é sempre a mesma porcaria Eu tô farto de acordar e já não ter o que comer Porque os empregos estão fodidos, já nem sei o que fazer Eu tô farto, madafroca, já nem quer saber da crise Nós sabemos que ela existe, tragam soluções, please Oh, e ainda pensam que eu sou louco Quando vejo todos os dias, sou famílias no sufoco Eu já não consigo ligar a televisão Sem que alguém reclama do preço da água ou do pão Dia sim, dia não, mas uma manifestação Acaba quase sempre em confusão E essa é a conclusão Povo na miséria, político no novo carrão Povo na barraca, político na mansão E os velhos que têm como companhia a solidão Eu tô farto de mentiras e ver só gente a sofrer Eu tô farto de injustiças e ver o povo a morrer Andamos atrás do peeling Andamos atrás da placa Inocentes, aflitos, é geração a rascar Iluminação do aumento extraordinário do abono de família Congelamento das pensões durante o ano 2011 Afinal de contas este país é muito diferente do que alguns acham Justiça e encenação Eles dizem que é um só povo, uma só nação Pobre rouba, vai para a prisão Direitos iguais, é o que diz na Constituição Voz do povo, é voz da razão Quando há falta de emprego o povo, culpa a imigração Pobreza não escolhe o cor, tudo na mesma situação Tá fudida a nossa geração Eu tô farto dos impostos a subirem em flecha Cruzadão dos atrasados, onde é que a gente se queixa? E essa merda tá um caos As cadeias tão lutadas, mas não só de homens maus Mas sim de alguns que procuravam sustento Que fortaram-se das mentiras dos senhores do parlamento E hoje anda tudo atrás da paca Todos aflitos, geração a rasca Geração a rasca Vamos assim ter de aumentar a taxa normal do IVA Em dois pontos percentuais De 19 para 21% Vamos aumentar as taxas de IVA Aumento em dois pontos percentuais Da taxa normal do IVA Para 23% Sendo Portugal a final de contas ter sido O campeão do crescimento no primeiro trimestre O crescimento que se verificou O crescimento da economia que se verificou em Portugal E perante esta crise sem precedentes De facto no GPS não funciona Eu tô farto de mentiras e ver só gente a sofrer Eu tô farto de injustiças e ver o povo a morrer Andamos atrás do peeling Andamos atrás da paca Inocentes, aflitos, é geração a rasca E aí E aí A CIDADE NO BRASIL